Na fazenda Transilvânia, esse caso aconteceu Num lugar mal assombrado, onde um vampiro morreu Depois de quatrocentos anos, talvez por obra do destino No castelo do vampiro, foi morar um casal e um menino Toda noite o vampiro, vinha matar a criação Rasgando o animal no dente, espalhando sangue no chão A mulher chamou o padre, pra vencer todos os seus Padre veio e rezou, mas o homem blasfemou Pois não tinha fé em Deus E numa noite chuvosa, o menino foi pra escola do Bobral Esquecendo o crucifixo, contra o rei das trevas e do mal Meia noite, que tristeza, lá pelas bandas do mangue Acharam o corpo do menino, sem uma gota de sangue Meia noite do dia de São Jorge, em que o mundo vira maldição Apareceu o vampiro, no meio dos tronos de um trovão Matou o marido descrente